Olá, eu sou o Luiz. Estou aqui para responder uma pergunta da nuvem. Você acha que existe vida em outros planetas? E eu também me pergunto. Existe vida em outros planetas? Eu não sei. Só sei que a minha teoria é que os ETs podem estar aqui. Aqui mesmo. Onde você esteja pisando. Ou até no seu ar. Nós não sabemos. Porque está além da nossa confiança. Mas o que nós sabemos é que se não tiver vida aqui na Terra. Com certeza vai existir vida em outros planetas. Porque tem incontáveis planetas neste universo. Então tá. É essa a minha resposta. Tchau.